A bola foi parar na área, Miller veio de trás e marcou. Não demorou muito e outro gol de Miller. Agora o passe veio de Toninho Cerezo pela ponta direita. Miller, que parecia já esperar, fez 2 a 0. E teve mais no primeiro tempo. Esse foi de Raí. O cruzamento também pela ponta direita apareceu. Desta vez foi KT que cruzou para Raí bater livre e marcar 3 a 0 para o São Paulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Atenção 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 e Legendas por Quintena Coelho